E depois houve outro, houve outro ali em Corveira, que é aqui abaixo, é ao lado daqui, é para aí a 5 km, Corveira. E um homem saía para a França, de noite, porque como não havia muitos transportes, vinha a andar até aqui à vila, depois aqui à vila é que agarrava um táxi para o lugar, o comboio chamava-lhe a Frieira. Então ele saiu cedo para ir agarrar o comboio a Frieira, para ir embora para a França, no tempo que iam para a França. E depois, pronto, foram e foi, e ele saiu cedo. E aí ficou a mulher e os filhos na casa. E ele chegou à França, escreveu-lhe uma carta, que não havia telefones, escreveu-lhe uma carta rapidamente. Depois que era um telegrama, mas foi, foi assim, uma coisa que era o que faziam rápido. Era isto e assim, olha, há de morrer uma pessoa aí em Corveira. Vai morrer uma pessoa aí em Corveira. Não sei quando vai morrer, nem quando não, mas vai morrer. Foi o acompanhamento lá. E eu cheguei ali mesmo ao cruzamento, eles viei-me para ele passar. Eu vi quem ia com a cruz, quem ia com a bandeira, quem ia com as linternas. É pessoas, conheci essas pessoas todas. As que iam no acompanhamento. Tu, quando morrer alguém, reparas quem vai com a cruz, é com a bandeira, que eu conheci as pessoas. As pessoas são estas, e estas, e estas. E tu reparas se vão estas pessoas no enterro. E pronto, foi dali a dias, morreu lá uma pessoa. E depois, ela reparou quem ia com a cruz, é com a bandeira, é com as linternas. Realmente, eram as pessoas que ele viu. Que iam no acompanhamento. Que iam assim naquele montidão de gente. E ele, como se desviou, estava perto, conheceu-as. Conheceu-as. Aquilo seguiu. E ele seguiu atrás daquilo. Tinha que se ir embora. É seguiu. Se vão agora isto, vais embora, não vejam mais. Mas chegou às cruzes de Bico, chamam-lhe as cruzes de Bico. Lá, ai, também umas aleminhas, é, parou. Parou, e ele parou-se atrás também, não se chegou. Mas arrepiou-se tanto, tanto, agarrou tanto medo, tanto medo. E disse assim, ai, Jesus, como é que eu vou ir para a vila? Eu agora tenho medo de ir para a vila. Mas pronto, arrepiou-se e foi. Depois esperou a que aquilo passasse. E não viu mais. Desapareceu. E ele seguiu o caminho dele. E aquilo desapareceu. E não viu mais. Pois não tinha mais onde parar. Seguiu. Aquilo seguiu. E não viu mais. Mas ele disse assim, agarrei medo para a minha vida. Agarrei medo para a minha vida. E é verdade. E conheceu as pessoas. E foi verdade que depois iam aquelas mesmas pessoas. Aquelas mesmas pessoas no funeral. E não viu mais. O que é isso?